Tá bom, Roger, cala a boca! Então, eu chamei vocês aqui pra avisar que o nosso plano já está pronto. Mas ele não vai acontecer esse ano. Vai acontecer daqui a três anos depois. Tá, eu sei que vai demorar três anos pra isso acontecer. Mas agora, a utopia será destruída com o meu plano. E depois, vai ser o fim desses pirralhos. Ahahahahahahaha!